Ei, aí, é pra ele mesmo aqui, ó Maravilhoso Tem velho que só gosta de novinha Bonito que sabe fazer amor Para ele o dinheiro não importa Para ele o dinheiro não tem valor Pra começar o velho é aposentar Tem muito lugar de dinheiro pra gastar Para ele o dinheiro não é problema O velho que é mesa, é BDI, rapariga Chupa na língua é a sua diversão Fazer amor do jeito que o velho vai mandar Porque o velho quando passa dos setenta Só serve mesmo é pra dormir e beida Porque o velho quando passa dos setenta Só serve mesmo é pra dormir e beida Comi velho e mulher nova É pra morrer na galha Comi velho e mulher nova É pra morrer na galha Comi velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não tomar viagem, chega na hora e falha Comi velho e mulher nova É pra morrer na galha Comi velho e mulher nova Eu não tenho mulher nem velha nem nova Se não tomar viagem, chega na hora e falha O meu amigo Lázaro Coitadinha que nem velha e nem nova Nada levou na má E homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não toma viaga, chega na hora e fala Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer Ai, gostosa Se não toma viaga, chega na hora e fala Tem velho que só gosta de novinho Bonito e que sabe fazer amor Para ele o dinheiro não importa Para ele o dinheiro não tem valor Pra começar o velho é aposentar Tem muito grado e dinheiro pra gastar Para ele o dinheiro é um problema O velho que me diz é bebê e raparigado Chupar na língua é a sua diversão Fazer amor do jeito que o velho mandar Porque o velho quando passa dos setenta Só serve em nível é pra dormir e o peito Porque o velho quando passa dos setenta Só serve em nível é pra dormir E homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não toma viaga, chega na hora e fala Homem velho e mulher nova É pra morrer agora Homem velho e mulher nova É pra morrer agora Homem velho e mulher nova